No vídeo de hoje eu trago para vocês atualizações sobre os principais mercados. Falamos hoje com ênfase à zona do euro que teve a sua ata da última reunião de políticas monetárias quando tivemos um aumento de meio ponto percentual sendo divulgada hoje nessa quinta-feira que inclusive deixou pistas sobre o que poderá ser feito na próxima reunião do mês de março. Falaremos um pouquinho sobre isso, como também dados de inflação que foram divulgados por lá acima das expectativas e que também trouxeram sentimentos negativos aos mercados de renda variável, principalmente na Europa. Além disso, falaremos da situação dos PMIs divulgados na China, dados nos Estados Unidos, além também de atualizações ao mercado de opções. Fica comigo que vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, já peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se possível. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui e ainda não for inscrito. E claro, deixe o seu comentário ao fim desse vídeo, caso você curta as informações e atualizações sobre o mercado, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a se manter informado sobre o que vem acontecendo no mundo das finanças. Iniciando então o nosso conteúdo de hoje, falando rapidamente, no meu último vídeo eu comentava com vocês sobre a importância da divulgação dos PMIs na China, segundo a principal potência econômica, e foi divulgado aqui bem acima das expectativas, os PMIs compostos, industrial, na manufatura, basicamente aí deixando perspectivas positivas para a economia da China, ou seja, um dado que fez com que a Bolsa subisse mais de 4% logo após as divulgações lá no país asiático. Falando um pouquinho do que aconteceu nessa quinta-feira, conforme eu alertava vocês no meu vídeo mais recente, nessa última terça, tivemos logo na manhã de hoje a divulgação de dados de inflação. O IPC, de forma preliminar, foi divulgado na zona do euro e veio de certa forma acima das expectativas. Tudo bem que ele veio aí abaixo do último dado divulgado, mostrando que de fato houve uma certa deflação comparado ao período anterior, mas bem acima das expectativas traçadas pelo mercado. O IPC, o núcleo, ficou acima das expectativas, ou seja, acima das projeções, como também acima do dado divulgado anteriormente no mês passado. O IPC mensal foi divulgado acima também das expectativas, e o anual ficou acima também das projeções do mercado, em 8,2 era o esperado, tivemos a divulgação em 8,5, vale lembrar que a última divulgação ficou em 8,6, ou seja, tivemos uma certa queda, mas não o suficiente. Eu trouxe inclusive uma matéria para comentar com vocês, inflação na zona do euro desacelera em fevereiro, mas núcleo dos preços avança, como acabamos de comentar. Basicamente, embora a inflação geral esteja bem abaixo das máximas de 2 dígitos atingidos em outubro, ela continua a se espalhar, alimentando temores de que o aumento anterior nos preços da energia tenha se enfrentado na economia por meio dos chamados efeitos de segunda ordem, tornando o crescimento dos preços ainda mais difícil de se erradicar. Ou seja, ficou acima das expectativas, o que não é um movimento positivo, não demonstra claramente de que o processo desinflacionário está acontecendo, que as medidas recentes de aumento de juros por parte do Banco Central estão surtindo efeito. Dada as circunstâncias, por mais que seja um dado preliminar, tivemos a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, deixando bem claro que mais altas de juros são possíveis, mas que dependem dos próximos dados econômicos a serem divulgados. Além disso, nessa quinta-feira tivemos a divulgação da ata da última reunião de políticas monetárias nesse início de fevereiro, que aumentou os juros por lá em meio ponto percentual e chegou a taxa a 3%. E agora, no mês de março, teremos novamente uma nova reunião. Aqui o dia para vocês será no dia 16 de março. A projeção no mercado é que tenhamos um novo aumento de meio ponto, o que levaria essa taxa a 3,5%. Em relação a isso, o mercado de fato já precifica esse possível aumento e por isso vimos algumas quedas aí durante essa semana, principalmente na Europa, já que a ata que foi divulgada hoje lá na zona do euro diz pra gente que são sim necessários novos aumentos de juros e eles muito provavelmente não vão parar em 3,5%. Por mais que seja considerado um território restritivo, eles muito provavelmente vão aumentar meio ponto percentual, é o que diz pelo menos o documento divulgado no dia de hoje, e então aguardar os dados econômicos durante o mês de março e também o mês de abril pra então tomar as decisões de políticas monetárias para o mês de maio, que será a próxima reunião após essa do mês de março. Eu particularmente acredito que caso a inflação não demonstre um controle muito claro e substancial, eles muito provavelmente vão adotar políticas de aperto monetário, claro, podendo ser mais leves, assim como o Banco Central norte-americano vem adotado de 25 pontos de aumento, aumentos ali constantes, porém mais leves, mas acredito sim que isso deva continuar na Europa e muito provavelmente chegaremos ainda no ano de 2023 aos possíveis 4% de taxa de juros por lá, o que obviamente em relação a mercados de renda variável não é um sinal tão positivo, porque se os juros sobe, quem cai é a bolsa, se os juros geralmente não sobe ou existe um corte de juros, aí sim quem acaba se beneficiando com isso são as bolsas. E como todos nós sabemos, Bitcoin tende a seguir tendências de mercado e se os mercados acabam caindo, a tendência também é negativa para o principal criptoativo do mercado. Ainda no dia de hoje, nessa quinta-feira, como ocorre em todas as quintas-feiras do mês, tivemos a divulgação de pedidos iniciais por seguro-desemprego e novamente esse dado veio abaixo das expectativas, inclusive abaixo da divulgação da semana passada. Vale lembrar que esse dado é reportado com um certo atraso, ele traz informações sobre a última semana a ser reportada, então, durante essa semana. E trazendo um pouquinho para vocês na matéria que eu separei, basicamente o número de norte-americanos entrando com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu novamente na semana passada, apontando para uma força sustentada do mercado de trabalho que pode manter o Federal Reserve elevando os juros nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram de 192 mil para 190 mil, ou seja, tivemos uma queda de 2 mil pedidos, com o ajuste sazonal da semana encerrada no dia 25 de fevereiro. O balanço marcou a sétima semana consecutiva, que os pedidos permaneceram abaixo de 200 mil. Economistas consultados pela Reuters previam 195 mil pedidos para a última semana. E, obviamente, caso esse dado fique abaixo dos 200 mil, é um dado positivo em relação à situação do mercado de trabalho, que mostra, sim, um aquecimento e que deixa margem para o Banco Central norte-americano tomar medidas de juros sem com que isso traga consequências negativas para a economia. Claro que isso, no longo prazo, possa ser afetado, mas, no curtíssimo prazo, pelo menos, o mercado de trabalho vem se mostrando muito sólido, deixando essa margem para o Fed tomar as medidas que eles bem quiserem para levar essa possível inflação aos 2% anualizado, como eles tanto querem e tanto falam. Ainda no dia de hoje, nessa quinta-feira, teremos dois discursos importantes, um de Waller, o membro do Fed, que, geralmente, quando ele fala, o mercado tende a corresponder ou de forma positiva ou negativa, geralmente existe uma oscilação, um membro do Banco Central norte-americano, além também de um discurso de Kash Hari, que é um membro do FOMC votante, inclusive, na próxima reunião de políticas monetárias no mês de março. É legal saber o que os membros têm como opinião para que a gente possa, então, começar a, possivelmente, traçar projeções sobre o que poderá ser feito na próxima reunião de políticas monetárias, mas eu já deixo a minha opinião com vocês. Muito provavelmente, veremos um novo aumento de 25 pontos nessa reunião de março, como o mercado já aponta para a gente a maior probabilidade. No entanto, ainda não é descartada a possibilidade de um aumento mais duro de meio ponto percentual, dada as circunstâncias de um mercado de trabalho aquecido que gera inflação e, ao mesmo tempo, um CIMPI, o Consumer Price Index, como também o PCE, que foi divulgado recentemente, não demonstrando um controle tão absoluto assim como se esperava pelos mercados. Finalizando, então, o nosso calendário, basicamente, como eu falava com vocês no último domingo, sexta-feira, geralmente, é um dia de bastante volatilidade, principalmente por ser um dia de fechamento de semana, os mercados tradicionais fecham. Tudo bem que o mercado cripto fica aberto no sábado e no domingo, mas mercados tradicionais fechando, geralmente, o Bitcoin tende a fazer uma movimentação maior. Portanto, com a divulgação dos PMIs, tanto na Europa, quanto nas principais potências mundiais, como nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha, isso tende a trazer, sim, volatilidade. Esteja preparado para amanhã. Fechando com vocês, apenas a título de atualização, a nossa operação de venda de call aqui na região de 25 mil dólares está indo muito bem e, nesse momento, eu posso sair da operação, basicamente, obtendo 100% de lucro sobre o valor que eu tirei aqui nessa operação. Então, já estamos muito bem confortáveis aqui. Dificilmente o Bitcoin vai atingir esse patamar de 25 mil dólares até a madrugada de hoje para amanhã. Ou seja, a madrugada de sexta-feira, por volta das 5 horas da manhã, é o horário que vence essa operação. Nas próximas 10 horas, operação que foi trazida para vocês abertamente aqui no canal do YouTube, no início da semana, no último domingo. E, muito provavelmente, eu devo trazer novas operações durante esse próximo final de semana. Fique atento aos nossos conteúdos aqui, ative as notificações para que você não perca nada do que está sendo falado. E, claro, se você não conhece ainda sobre o mercado de opções, estude os nossos tutoriais gratuitos aqui no canal. Eu te ensino a parte introdutória desse mercado para que você já possa começar a entender o que estamos falando em cada vídeo quando eu abro aqui falando sobre o mercado de opções. Dito isso, vamos chegando, então, ao fim do nosso episódio de hoje. Um episódio bem rapidinho, apenas com algumas atualizações. Vale lembrar que a SP500 está num range ali bem importante. Caso venha a quebrar, chegando ao nível de suporte de 3,900, o Bitcoin pode sofrer consequências, mas acho difícil que isso venha a acontecer ainda essa semana. Muito provavelmente a próxima semana será uma semana decisiva na medida que teremos a divulgação de payroll, né? dados de mercado de trabalho e ver se, de fato, o mercado continua aquecido nos Estados Unidos. Fico por aqui, agradeço a você que assistiu até o final do vídeo e, claro, acesse a descrição aqui do nosso conteúdo para que você possa acessar todos os benefícios de todos os nossos parceiros da Liga Cripto. Vejo você numa próxima!